Olá, aqui é o Victor Palandre e estamos de volta a falar sobre o peso ideal. Esse é um ponto extremamente importante que a gente tem que discutir aqui. Porque o peso ideal, ele é muito abstrato. A gente vê corredores de elite muitas vezes bem magrinhos, né? Os caras, eles têm 50 quilos, 55 quilos, eles são pele, músculo e osso. Aí a gente vê, por exemplo, um Usain Bolt, ou então um outro atleta de provas mais curtas, que o cara é bem forte, fibrado, hipertrofiado. Então o que acontece é, corrida não existe peso ideal. Isso é importante. Varia muito de prova para prova, varia de se é longa distância, se é curta distância. Porque pensa comigo, vamos ver um maratonista de elite, por exemplo, um Kipchoge, um Bekele, que são os dois maiores do mundo hoje. Eles têm 50, 55 quilos, 57 acho no máximo, porque eles correm mais de 200 quilômetros por semana. Exatamente, mais de 200 quilômetros por semana. Eles correm aí, se for uma média de 6 dias por semana, eles correm mais de 30 quilômetros por dia. Então é muito treino, é muita intensidade. Além disso, estudos mostram que quanto menor o peso, mais tende a aumentar também a performance, principalmente nessas corridas mais longas. Por quê? Porque é menos carga para o corpo levar. Então é menos sobrecarga no joelho, menos sobrecarga nas articulações, nos tendões. Você precisa de menos oxigênio para irrigar todo aquele tecido. O cara não precisa ser musculoso, ele precisa ter resistência, ele precisa ter um pulmão forte, pernas fortes, mas força não é sinônimo de hipertrofia, ok? Ser forte não significa ter músculos grandes. Por exemplo, o Kip Shodge, ele é extremamente forte, a perna dele é muito forte. E ainda assim é bem fininha, se você for ver. Por quê? Porque a força está nas fibras musculares. A força está muito ligada também à questão neuromuscular. Então ele consegue ativar muito bem a perna e consegue realizar um trabalho muito grande. Não precisa ter pernas grossas, porque perna grossa nem sempre é sinônimo de força também. Porque o treino de hipertrofia é diferente de um treino de resistência, um treino de força máxima, beleza? Então é importante frisar isso. Muita gente diz assim, ah, eu sou magro, tem que ser magro para correr. Nem sempre, porque às vezes se você é magro, você pode ter problemas de descompensação muscular. Então você não consegue correr por muito tempo, um lado é mais forte do que o outro e você acaba compensando e vai ferrando um dos joelhos, por exemplo. Você começa a treinar muito e o músculo não aguenta a sobrecarga porque você é magro. Então ser magro não significa que vai ter um grande rendimento na corrida. É importante ser forte, independente do peso. Por que um Bolt precisa ser mais hipertrofiado? Porque o treino dele é diferente de um treino de um Kipchoge. O Bolt é corrida dos 200, 100 metros. Ele corre explosão, então é potência. Fibra é tipo 2, então é muito rápido. E aí os treinos dele é diferente. Ele não fica correndo quilômetros, 200 quilômetros por semana. Ele treina muito salto, pliometria. Então é um tipo de treino que acaba gerando mais hipertrofia. E ele precisa dessa força, dessa explosão, dessa energia para conseguir correr muito rápido em poucos segundos. O Bolt fazia 100 metros em menos de 10 segundos. Então é muita rapidez. Outro ponto. Peso ideal também é uma individualidade biológica. Você pode se sentir bem, por exemplo, com 70 quilos. E você pode se sentir pesado com 77. Ou então você pode falar assim, não, eu quero ficar mais magro. Eu vou correr com 63. Aí você perde 7 quilos e fica fraco. Por quê? Porque falta energia. Então o peso ideal para você vai ser diferente do peso ideal do seu amiguinho que tem a mesma altura. Porque cada um vai se adaptar de uma forma à corrida. Eu, por exemplo, eu não corro provas muito longas. O meu foco está nos 3 quilômetros, 5 quilômetros. Então eu também não preciso ser tão magro como um maratonista. E eu também não preciso ser tão forte quanto um Bolt. Então o meu peso, eu ainda vou me adequando. Eu vou vendo como que eu me sinto. Eu já treinei pesado. E treinar pesado é terrível. Só que eu não estava forte com o Bolt. Fibrado, baixo percentual de gordura. Eu estava acima do peso mesmo. Eu estava com bastante gordura. Um percentual de gordura alto. Então isso é importante também. Focar no percentual de gordura. Por quê? Porque você pode ter 70 quilos e 15% de gordura. Ou você pode ter 70 quilos e 6% de gordura. Então olha a diferença. Num você está seco. Seco. Barriga trincada. Perna trincada. Tudo. Não tem quase gordura. No outro você já está um pouquinho gordinho. Então o peso é o mesmo. Só que em um a massa que pesa é massa de gordura. E no outro o que resta ali é realmente o músculo. Então a diferença de performance é diferente. Apesar de o peso ser o mesmo. Então a gente vai discutir melhor no nosso módulo de peso. A questão de como salver o seu peso ideal. Como trabalhar a perda de peso. Enfim. Vamos falar detalhe por detalhe. Mas aqui é para você ter uma introdução a esse tema. E entender que não existe essa questão de peso ideal. É aquilo que você se sente bem. É como você consegue correr melhor. E acima de tudo em relação ao seu percentual de gordura. Se ele está alto. Se ele está baixo. Se você está forte. Se você está fraco. Se você está musculoso. Se você está gordinho. Beleza? Então é isso que vai importar no fim das contas. Quando a gente pensa em performance nas corridas. Qualquer dúvida é só falar. Então estou à disposição. Forte abraço. E a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.